Olá, neste vídeo vou falar sobre as 10 coisas que vocês precisam saber para começar a jogar o Arama Chaosbane. A primeira coisa que vocês precisam saber, existem 4 classes, o Imperial Solder, que é uma classe que usa um escudo, temos o Slayer, usa 2 Axe, temos o Delph, usa um arco e uma Dagger, uma Dagger e depois temos o I-Elf, que é uma espécie de feiticeiro. Temos 4 Atos, vocês podem ver que temos 3 cidades que podemos explorar, temos a cidade do Império, o Null, temos Kislev em Praga e depois temos aqui no gelo, os Frozen Forests of Knobbs, no Império do Norsca. Depois a 4, cada um é um ato e o 4º ato é no Reino dos Caos, portanto não está assinalado aqui no mapa e vocês entram no Reino de Caos quando na cidade do Império aparecer aqui este portal que vos vai levar ao 4º ato. Depois, Skills e Capacidade. É muito importante vocês saberem a mecânica de Skills e Capacidade deste jogo. Vocês, à medida que vão upando, vão desbloqueando Skills e cada Skill tem 3 Tires e cada Tire tem uma determinada capacidade. Vocês, na realidade, não podem ter todos os Skills disponíveis nem podem usar todos os Tires, todos os Upgrades de Skills. Vocês têm um limite de capacidade que vai aumentando e quando vocês chegam a 50, que é o capo do jogo, vocês têm 100 de capacidade. Então, vocês têm que escolher quais são a quantidade de Skills que vão usar e quais são as versões que vão usar para, no total, sabendo que no total nunca podem passar o 100. Então, vai-vos dar aqui alguma customização e vocês têm que estar sempre com cuidado, à medida que vão upando em escolher as versões certas, porque senão depois não podem equipar. Outra coisa que vocês precisam saber é os Fragmentos. Fragmentos é um dos itens mais importantes do jogo. Vai dropar em todo o lado e, logo desde o início do jogo, apanhem. Apanhem todos os Fragmentos possíveis. Vocês vão precisar de Fragmentos para a próxima coisa, que é a God Tree, para desbloquear os pontos da God Tree, mas também vão precisar de Fragmentos para fazer o Craft de Blessing. Também já vou falar. Então, logo desde o início do jogo, eu vos recomendo, sempre que tiver Fragmentos no chão, apanhem, que é super, super importante. Relativamente à God Tree, cada classe vai ter acesso a uma God Tree diferente, que é basicamente onde vocês podem ir buscar os God Skills, que são Skills super poderosos, que são diferentes para cada uma da classe e vocês vão poder usar os Fragmentos que obtiveram para ir desbloqueando estes pontos. À medida que vão avançando na história e vão ganhando Skill Points, vocês precisam de um conjunto de Skill Points e de Fragmentos para desbloquear cada ponto. E o custo de cada ponto da Tree vai aumentando à medida que vocês vão desbloqueando pontos na Tree. Blessing. Blessing é um upgrade que vocês podem fazer aos vossos equipamentos. Pode ser feito a qualquer item, pode ser um raro, pode ser um item de raridade de rally, como este que está a aparecer aqui na tela. E basicamente o que vocês vão fazer, quando vocês desbloquearem a capacidade de fazer Blessing, vocês entram no jogo e podem ter aqui um botão que vai-vos permitir fazer Blessing. Então, vocês têm aqui esta tela, vocês escolhem um item que ainda não tem Blessing, porque estes items têm a aura branca, quer dizer que já foram feitos uma Blessing, portanto já foram feitos upgrade e como por exemplo aqui no meu arco ele está com 359 de damage. As Blessings vão usar uns Fragmentos e este quinto Fragmento aqui, este triangulozinho vai ser preciso também para as Blessings. Porquê? Porque basicamente a mecânica das Blessings é a seguinte, vocês selecionam um item, por exemplo, vamos selecionar este item, vocês gastam um Divine Fragmento para fazer um Blessing, portanto no início vocês vão ter poucos Divine Fragments, mas depois, à medida que vão farmando, vão apanhando mais e sempre que vocês fizerem um Blessing, vocês gastam um Fragmento. Depois vocês têm que saber que existem os 4 tipos de Fragmentos que vão apanhando nos mapas. Eu posso-vos dizer daquilo que eu já percebi, o vermelho e o amarelo são Fragmentos ofensivos e o azul e o verde são Fragmentos defensivos. Portanto, dano, crit, penetração, vocês vão ter aqui nos vermelhos e nos amarelos. Bida, defesa, energy, shield, armadura, vocês vão ter aqui nos azul e no verde. Então o que é que vocês precisam saber? Se vocês puserem, por exemplo, o Fragmento vermelho que é dano puro, se vocês puserem aqui nestes slots, ok? Vocês basicamente vão ter um, pode ser vermelho ou amarelo, vocês basicamente vão ter o que eu tenho aqui, que é, vocês vão escolher Fragmentos de dano e então vão ter um bónus adicionado no weapon de dano. E vocês podem fazer no weapon, podem fazer também nas armaduras, podem fazer o mesmo upgrade em todo lado. Podem fazer nos anéis, por exemplo, podem ver aqui 359. Mas depois, o que é que vocês precisam saber? Esta, esta tela de Blessing tem aqui uns spots que vocês podem usar. Reparem que é para colocar aqui estes triângulos. Mas, qual é a mecânica? Se vocês tiverem a usar fragmentos da mesma cor, vocês não conseguem pôr. Porquê? Porque o que este triângulo vai fazer, ele vai misturar os fragmentos. Se eles forem da mesma cor, ele não vai conseguir misturar, porque eles já são o mesmo fragmento. Mas se vocês tirarem este fragmento e puserem de outra cor, e agora puserem aqui, o que é que ele vai fazer, ele vai misturar. Então, ele vai vos dar um bónus novo, que é a mistura destes dois. Então, basicamente, vocês têm que ir experimentando as misturas para tentar identificar. É óbvio que depois, mais à medida que o jogo for avançando, vocês vão saber isso tudo na Wiki. Mas à medida que vocês, nestes dois, se ele puser nestes dois, por exemplo, eu sei que dá para fazer penetração. Eu penso que tem aqui algo com... Por exemplo, pode sair critical damage com verde. Penso que foi com verde e vermelho e verde saiu critical damage. Vermelho e amarelo saiu armor penetration. Se não me engano. Mas vocês experimentam. Então, vocês fazem isto aqui. Este é da mesma cor. Então, vocês tiram e põem aqui. Então, se vocês fizerem assim, vocês têm aqui algumas posições que podem fazer combos e mostrar as cores. Neste caso aqui, tenho dois. Provavelmente, o efeito aqui eu ainda não tenho acerto. Ele está da mesma cor. Tenho que mudar. E o efeito aqui, provavelmente, será ainda mais poderoso. Eu ainda não sei ao certo qual é a diferença entre pôr um ou pôr dois. Mas, provavelmente, vai buscar outro modificador. Portanto, provavelmente, aqui vocês vão ter uma listagem de modificadores se puserem dois. E aqui nestes combos de um, vai ter outros modificadores. Não tenho ainda a certeza. Mas é assim que funciona. Depois vocês carregam meio canoffering e ele sacrifica os fragmentos. Então, por isso é que os fragmentos são tão importantes. Vocês têm que farmar muitos fragmentos para depois poderem fazer blessing aos todos os ítems. Agora, reparem, aqui, se vocês puserem todos da mesma cor, estamos a falar de 359 adicionado. Vocês põem isso nas todas as peças e aumentam bastante o vosso dano. Outra coisa que vocês precisam saber. Sempre que vocês terminarem um ato, no final de matarem o boss, vocês desbloqueiam as Boss Russ e as Expedition. Porquê que isto é importante? Porque se vocês podem... Na primeira vez que vão fazer um personagem, se virem que, por exemplo, estão a sentir alguma dificuldade, por exemplo, imagina que vocês terminam o ato 1, vão no ato 2, chegam ao boss do ato 2, estão a ter dificuldade. Se vocês quiserem continuar a tentar o boss do ato 2, vocês vão estar sempre na fight do boss do ato 2. E não vão conseguir lupar mais. Então, o que vocês podem fazer é ir no ato 1 e fazer Expedições do ato 1 e usar isso para farmar XP para para farmar. Podem também fazer Boss Rush no Boss Rush no boss do ato 1. Basicamente, vocês só vão matar o boss e vão farmando equipamento. É uma forma boa de vocês uparem e, ao mesmo tempo, farmar equipamento. Depois, podem usar isso no Endgame para farmar equipamento e fragmentos. Portanto, é uma forma boa de vocês fazerem, sem terem nenhum tipo de investimento, fazerem farm de XP e farm de fragmentos. Depois, quando vocês chegam mais próximo do Endgame, os itens de 7 começam a dropar. À medida que vocês terminam o jogo e começam a subir as dificuldades, a percentagem de drop de itens rally, que são estes itens vermelhos, começa a aumentar. Então, depois que os itens de 7 as coisas começam a ficar interessantes. Porquê? Porque os itens de 7 têm habilidades completamente poderosas. Por exemplo, eu estou a usar aqui um item de 7 no meu Udelph, que é focado em Poison. Portanto, os meus skills de Poison dão mais dano. Tenho uma aura de Poison que, basicamente, se eu tiver a fazer uma dificuldade baixa esta aura de Poison é o suficiente para eu matar todos os monstros e, depois, ainda tenho a capacidade de usar um skill sem ter capacidade, sem gastar capacidade. Então, quer dizer, eu posso ter aqui os outros skills todos bufados e, por exemplo, se vocês verem aqui a minha capacidade agora é de 100. Eu tenho 6 livres, mas se eu quisesse usar este skill na capacidade máxima eu ia ter que gastar 15. E 15 eu não tinha. Então, este set vai mudar este skill no tier máximo sem gastar capacidade. Então, são realmente poderosos e é basicamente o que vocês vão fazer no endgame farmar os itens de 7 e, depois, tentar pôr o melhor blessing possível para a bossa build e, para isso, vocês precisam farmar fragmentos para depois tentar os blesses em cada item de 7. Depois, desbloqueiam também, no final, o relicante. Relicante é basicamente o endgame do jogo em que vocês podem pagar gold para abrir um mapa que é gerado aleatoriamente que vai ter modificadores extra. Para além da dificuldade que vocês selecionam como o Ardo, o Berry Ardo, o Chaos 1, o Chaos 2, o Chaos 3, pode ir até o Chaos 5, que vai aumentar também o boss loot. Se vocês forem fazer um relicante vocês podem pôr, atualmente podem fazer o Lesser, o Greater e o Grand Relic. Ele vai aumentando o custo de gold que vocês precisam para abrir, mas depois de aberto ele tem, vocês podem ver aqui, o Grand Relic dá 15% extra fragmentos, 600% loot quality. Portanto, é adicionado 600% loot quality. Quer dizer que é o melhor sítio para vocês farmarem loot. Só que tem umas coisas que vocês precisam saber. A partir do momento que vocês entram, já não podem sair. Se vocês saírem, perdem o mapa. Portanto, é um mapa que vocês, e depois de entrar, não podem mudar os skills. Não podem mudar nada. Quando vocês já ouvem um personagem, depois de terminarem a história com um personagem, o segundo personagem tem tudo desbloqueado. Portanto, vocês desbloqueiam tudo para a conta. Quando vocês forem fazer o segundo personagem, vocês podem ir logo fazer os relic antes. E podem começar logo com um grande relic mapa. Só que qual é o problema? O problema é que vocês, depois de entrarem, não podem mudar nada. Então, quer dizer que se vocês desbloquearem algum tipo de skill, à medida que vão upando, não conseguem mudar a vossa classe. Então, é muito importante saberem isso. Que o relicante, a partir do momento que entra, não podem mudar nada. E, depois, cada relicante é gerado aleatoriamente. Então, vocês podem ter condicionantes realmente difíceis. E, portanto, eu recomendo vocês fazerem na última dificuldade, quando o vosso personagem já estiver bastante bom. porque vocês, basicamente, podem desperdiçar o gold entrando e tem um modificador como, por exemplo, vocês não terem mana, gerarem mana, perderem vida quando estão parados com coisas desse género. E, de repente, fica super difícil. Depois do futuro, para terminar, já está anunciado alguns updates. Vocês podem ver que o nível de dificuldade vai aumentar nos próximos meses. Vai passar para 11, depois para 12, depois para 13, depois para 15. Eles já disseram que vão adicionar alguma coisa parecida com o Paragon do Diablo. Alguma coisa que nos vai permitir continuar a opar o personagem mesmo depois do Level 50. E já anunciaram também que vai sair um DLC. Portanto, já está anunciado... Existe o Season Pass que vai nos dar algumas skins e emotes. Mas, acima de tudo, vai nos dar uma expansão, um DLC que vai ser, para quem conhece o universo do Warhammer, que vai ser no lore do Tomb King. Ok? Portanto, é a mitologia egípcia dos faraós e, neste caso, dos zombi-esqueletos faraós. E acho que vai ser super divertido. Pessoal, espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de deixar esse like. Não se esqueçam de ver aí outros vídeos no canal. Builds, por exemplo, do meu Wood Elf. E apareçam aí. Um grande abraço. E até a próxima. Fui!